Olá meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Natália de Marroça no meu coração. Estou aqui no meu Fusca, saindo para uma entrega. Então resolvi falar com vocês um assunto que parece simples, porém pode causar bastante prejuízo. Vocês sabem qual é o tempo e qual ração usar na fase? Os animais, os nossos pintinhos, ferus, fraisões, qual ração, qual a proteína, qual o tempo que a gente tem que fazer? Se você não é inscrito se inscreva aí, deixe seu like, isso é muito importante para que o YouTube indique esse vídeo e os outros vídeos para as outras pessoas. A minha criação aqui em Rio das Ostras, na cidade, e a gente tem várias aves aí, postura, ornamentais. Fica aí para você conhecer. Vamos começar aí sobre a fase inicial, a fase mais importante da sua ave. Quando eu falo mais importante, por quê? Uma ave bem alimentada, bem cuidada, com excelente fase inicial, tem tudo para ser uma ave de reprodução e uma ave boa de postura. Se a gente errar nisso, a gente vai perder o pintinho e os que sobreviverem vão ficar fracos e talvez nem sejam bons reprodutores, né? O que acontece? A gente começa sempre pela fase inicial com a pré-inicial, porém, é uma ração que, por exemplo, aqui eu nunca achei. Por quê? É uma ração difícil, é acesso assim, as pessoas normalmente não compram. Quem vai criar pintinho em casa que nasce com a galinha não vai comprar uma ração dessa, vai que já compra logo a crescimento, né? Inicial o pessoal compra. Então, para a loja ter estoque, investir num material perecível e não ter saída, então eles acabam não comprando. Já tentei encomendar, também não consegui, porque para mim eu só uso aí 5, 7 dias, não dá certo, né? Não adianta comprar 10 pacotes, que seria, no caso, uma encomenda. Então, eu começo pela inicial. A inicial tem que ter pelo menos 19%, se tiver pelo menos 20, 19% já tá bom. Eu usei aqui já de 22% de proteína, é excelente. Aqui eu uso a ração que é mais conhecida na cidade, aqui na região, que é a Soma. Já usei de outras marcas também. É excelente, sempre tá numa, um padrão, né? De qualidade. Não é barata, porém, como eu disse, é a hora que a gente tem que investir na qualidade para o bichinho ficar forte e saudável. Além das vacinas, que é outro assunto que eu já tratei e vou botar aqui para vocês no card. Então, a inicial a gente vai dar de 1 a 21 dias. Isso aí, de 1 a 21 dias. Ah, mas não é 30? Você pode dar 30 dias também, pode dar 28, porém, mínimo de 21 dias. Eu faria, faço até 21 dias, porque uma parte muito importante é a troca da ração. Se você vai usar outra marca, é mais importante ainda. Eu acabei de perder mais de 10 aves por troca de ração. Quando a gente vai trocar de ração de marca ou de fase inicial para crescimento, você não pode trocar de vez. Você tem que fazer uma troca parcial, no mínimo aí, 60% da que a gente estava usando, ó. Estou usando essa aqui inicial. Pega 60% dela, pega um pouquinho da outra de crescimento, né? Mais 40%, ou seja, para 1 quilo, 600 gramas, mais 400 gramas da outra. Mistura. Vai colocando para eles se acostumarem aos poucos, para que o intestino deles não sintam a troca brusca, né? Porque são crianças ainda, né? Estão na lâmpada, estão precisando de aquecimento, são bebês, têm todo aquele cuidado, estão se formando a parte total deles, né? Tanto de intestino, de penas, de estrutura óssea e todo animalzinho ali tem em formação. Então, se você trocar de vez, você vai perder os animais. Aí começa diarreia, sangue nas fezes, o bicho fica abatido, asa caída. Às vezes a pessoa fala, ah, meu pintinho está quase caído, não sei o que aconteceu, já dá quanto tempo? A pessoa está dando ração de postura para o pintinho, a pessoa está dando só canjiquinha para o pintinho. Então, como eles são crianças, assim como a criança precisa do leite quando está crescendo, o pintinho precisa de uma ração forte e também de lugar higienizado, lugar aquecido, né? Para que ele consiga se manter bem. Se tiver com a galinha, mais cuidado ainda, porque a galinha anda para lá e para cá, se molha, sobe nas coisas, larga o pintinho para trás, então mais cuidado ainda. O bom é você deixar no viveiro com a galinha, não precisa de aquecimento, a galinha vai aquecer, mas um lugar que eles ficam em segurança, até porque predadores também vão pegar. Feito isso, você trocou de inicial para crescimento? Fez a troca parcial? Ótimo! O que a gente vai precisar fazer? Crescimento vai, a partir de 28 dias ou 22 dias, vai ser opção sua, até a fase de postura. Como assim a fase de postura? Se no nosso caso, vamos dizer que a gente vai... Toda galinha bota, né gente? Quando eu falo caso de postura, não quer dizer que seja poeideira. Se galinha é fêmea, vai pôr, não interessa. Umas com um pouco mais rápido, umas vão demorar um pouco mais. Então, você vai dar essa ração de crescimento até a postura. Ah, mas como é que eu vou saber? Se você tem 10 galinhas, começou a aparecer um ovinho, já posso dar ração de postura? Não. Se você tem 10 galinhas, pelo menos tem que aparecer 3 ovos. Hoje, 3 ovos amanhã. Uns 3 a 4 dias, 3 ovos. Às vezes pode aparecer o ovo com a casca mais fina, às vezes casca mole, o ovo sem casca, porque ela já está precisando de cálcio. Mas se for uma ração boa, desde o início, ela já vai entrar nessa fase de postura tranquilamente. Gente, é muito importante uma ração de qualidade. Eu tive grandes prejuízos achando que preço era qualidade. Usei ração de crescimento de uma marca de 14% de proteína, 14% de proteína e 16% de proteína. Nem sempre o que está escrito na ração é o que a ave vai absorver. Eu comprei duas marcas de ração, que a galinha comia e evacuava umas fezes tipo doce de leite. Tanto que eu tive que pintar o galinheiro depois com cal, porque parecia uma cocidiose geral. E você pode dar o que quiser, que não vai melhorar. A ração com um cheiro forte, com cheiro forte de farinha e de carne, que normalmente é o que eles compõem a ração. As galinhas comiam porque estavam com fome, mas você viu que ela não ficava satisfeita, viu que elas ficavam com essa dor de barriga. Quem gosta de ficar com dor de barriga? Não é saudável para ninguém. E também, você viu que elas ficavam sempre desesperadas sem ficar satisfeitas. A ração não satisfazia elas. É igual uma ração de cachorro, vou ter essas rações ruins aí, que cheias de corante. Ração péssima. E isso atrasou a postura de algumas aves minhas, da caipira e também de postura no início. Até eu começar a fazer minha própria ração, que eu uso hoje para todas as fases. Então, a partir da fase inicial, eu já começo com a minha ração. Eu uso aminoáveis, vou colocar a receita aqui para você da ração. E a partir daí, eu tive uma grande melhoria nas minhas aves. Essa semana, eu vou mostrar para vocês uma grande surpresa de um projeto que eu comecei lá atrás, há seis meses atrás. E agora, a gente está colhendo os frutos. Essa ave faz parte dessa alimentação de agora. Então, há uma grande diferença. Observe a ração que você está dando para as suas aves. Infelizmente, hoje a gente está com uma grande alta. Então, na maioria das vezes, a gente opta pelo valor da ração. E muitas vezes, a pessoa não sabe nem escolher. Não sabe o que é proteína, não sabe o que é a alimentação da ave. Se você for dar só milho, a ave não vai viver só de milho. É a mesma coisa que a gente comer só arroz. Ninguém vive só de arroz. Principalmente as aves confinadas, como são as minhas. Eu trabalho com aves livres de gaiola. Elas ficam em baias, normalmente dois por dois, com cinco, seis aves. Dois por um, com duas, três aves. E elas recebem bananeira. E agora, essa semana, elas mesmas derrubaram a bananeira, né? Então, comeram folha de bananeira, comeram caule. Eu estou aqui com os baudes, ó. O baudinho está lá no canto. Que é para ir no hortifruti, pegar as coisas que eles tiram da banca. Depois eu corto e coloco para eles comerem. Tomate, pimentão, abobrinha. O que vier, a gente corta e coloca para eles. Já auxilia também na alimentação, já que eu não tenho pasto, não tenho verde. E não tenho um lugar para elas conseguirem pastar e comer, né? Eu também crio tenebro, então eu coloco lá para elas. Tem oropronobis. Tudo auxilia, porém, não substitui a ração. Então, se você não der uma ração de qualidade, uma alimentação de qualidade, você não vai ter pintinhos saudáveis, você não vai ter frangos nem frangas numa boa padrão, né, de peso. E você também não vai ter ovos depois. Por isso que muita gente desanima. Fala, a negaria não está pondo. Meus pintinhos estão morrendo. Né, então, tudo isso faz parte da fase inicial. Como diz o meu amigo Sandro Ribeiro, um grande abraço para você do Sítio Sankaipe. A fase inicial dele é excelente. Aprendi com ele. Então, muita gente acha que Vita Gold resolve tudo, acha que vacina resolve tudo, esquece da alimentação. A alimentação é uma excelente parte da ave. Ou seja, 80% da ave é alimentação. O resto é vacina e cuidados. Então, se você está tendo dificuldade de achar uma ração aí, vamos tentar achar uma ração de pelo menos 17, 18% de proteína. Pega o milho inteiro, tenta passar no moedor para colocar para as aves. Evite dar fubá. Fubá a gente usa para poder fazer a fórmula, para dar liga. Porém, ele não tem tantos nutrientes. O fubazão hoje, pelo menos aqui na minha cidade, está vindo mais sabugo do que milho. Então, no final das contas, engasga a ave. A gente acha que a ave está doente. Deixa a ave agoniada, porque ela come aquilo, sufoca. E no final das contas, não alimenta. Aí gera doenças, né? Porque ela fica mal alimentada. O peito seco, que não é doença, é consequência. A gente vai conversar disso depois. E tudo isso acarreta prejuízo para a sua criação. Então, espero que vocês tenham entendido esse vídeo breve. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Valeu!